Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, eu tirei o dia de hoje para dedicar exclusivamente a vocês e as minhas madeixas. E quem me acompanha sabe que há mais ou menos 15 dias eu venho reclamando muito do cheirinho desagradável, característico do Ené. Quando eu decidi usar o Ené, uma das minhas maiores preocupações e dúvidas era exatamente que cheirinho é esse que as meninas tanto falam. A primeira vez que eu usei eu não senti nada, um Ené que meu cabelo se deu super, hiper bem foi o Absoluto, o que eu tenho usado é o Absoluto Médio. Ele não tem cheiro nenhum, é um cheiro gostosinho, eu até achei, ainda comentei para as meninas, mas daí como eu fui usando outros eu vim percebendo que realmente tem um cheirinho muito ruim, característico mesmo do Ené. E eu vim perceber isso de fato com o cabelo molhado na praia. E como eu sou praieira, todo final de semana eu estou em praia, sábado e domingo, para mim é muito complicado, porque é uma coisa extremamente desagradável. Você fica preocupado, pô, será que estão sentindo? E diga-se de passagem, uma das minhas principais referências sempre foi exatamente o meu cheiro. As pessoas sempre me falaram, sempre me rotularam como a cheirosa. Então, de repente, passar de a cheirosa para fedoreita é uma coisa que me incomodava bastante. Eu não quero. E aí eu andei pesquisando, pergunto e vi algumas meninas e elas me indicaram as essências para shampoo, que na verdade são essências para cosméticos. Essência para shampoo, essência para clima de cabelo, reparador de pontas, enfim. Pesquisei em alguns sites, mas tipo... R$20,00, se eu não me engano, sem o custo de envio. Então, praticamente, é uma forma de cogitação. Inviável totalmente, muito caro. E aí eu comecei a pesquisar aqui na minha cidade, nessas casas de essências naturais. Eu moro em Salvador, Bahia, para você que não sabe, para você que me segue também aqui da minha terra. Eu achei no bairro Calçada, exatamente em frente à estação de trem. Bem, para você que me segue, que não é da minha cidade, mas tem interesse em adquirir o produto, para mim não é problema nenhum ir comprar para vocês. Serve de ponte, comprar e enviar. Uma coisa que eu quero que fique clara, eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro. Eu nunca cogitei a possibilidade de ser vendedora, de ter lojinha, em blog, não é essa a minha praia. Eu quero realmente facilitar as coisas para vocês, porque eu recebi comentários de gente de outros países e que lá é difícil, não se acha, ou é extremamente caro. Então, se eu puder viabilizar isso para vocês, eu vou ficar hiper feliz. Para mim é de coração, é sempre um prazer estar dividindo com vocês coisas boas, fazendo parte desse mundo que a gente já tem tantas dificuldades durante o nosso dia a dia, no decorrer de nossas vidas. Então, se eu puder fazer o bem sem olhar a quem para agradar o meu criador, cá estou eu, tá bom? Mais uma vez, eu quero dizer, não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso. Aqui estão as essências, eu comprei três. Goiaba, dá para ver? Goiaba, frutas vermelhas e goiaba. Por que, Carol, você comprou duas goiabas? Porque, cara, quando o menino trouxe para mim as essências, que fez, ó, essa é goiaba, eu falei, ah, isso deve ser horrível. E aí eu fui nas melhores, né? Chocolate branco, ceramidas, não sei o que. Não gostei de nenhuma. Cheiros são... cheiros de remédio. As goiabas, gente, que cheiro bom. Muito bom. Muito bom. Se estiver na sua cidade, procure de goiaba, vocês vão amar. É muito bom. E aí eu comprei logo duas, porque eu não sou menina, né? Sou sabidinha, não sei se daqui para lá eu vou ter outro dinheiro. Eu sei que o negão vai ficar no meu cabelo por muitos e muitos anos, não tem prazo de qualidade, aí, ó, faço aquele pau. Então, ficou claro? Vocês entenderam direitinho? Ficou mesmo? Se vocês quiserem, deixem um comentário, tá bom? Agora, para fechar com a chave de ouro, eu quero saber se você me acompanha de verdade. Eu vou dividir o momento meu, só meu, com vocês. Um tempo atrás, eu estava no emprego bem bacana e saí. E fiquei desempregada. E para quem sempre trabalhou, sabe como é duro ficar em casa desempregada. Principalmente quando você precisa da tua grana para comprar as tuas coisas. É o meu caso, eu trabalho desde os 15 anos. E eu sempre curti ver, olhar e poder comprar. Não estou querendo com isso dizer que eu sou consumista. Eu compro aquilo que eu quero, que eu posso comprar, que me faz bem comprar. Mas muito mais que comprar, o que eu curto mesmo é pagar. Certo? E a novidade é essa. Eu voltei a trabalhar. E para ver se você me segue mesmo, comenta lá no blog lindadebonitacoy.blogspot.com Ou então no Facebook. Vai lá, comenta assim. Parabéns, Carol! Estou sabendo. Vou ficar super feliz. Beijo. Calma. Continue a abençoar, meu povo, meu Senhor. Beijo grande para vocês. Eu volto com outro vídeo. Vocês vão ver essa mesma blusa. Tá bom? Valeu. Muito obrigada, gente.